Música Galerinha, olha só Nós vimos rapidamente algumas ideias de capacitores lá no começo do ano Eu até falei, poxa, o Xistã e o cara já falaram de capacitor Ali a vontade de ele já sair da aula toda de capacitor A gente tinha que respirar fundo Eu só comentei algumas coisas sobre capacitor Hoje é uma aula introdutória, mas nós já vamos um pouquinho mais a fundo do primeiro contato Primeira coisa que ele gosta de capacitor, olha o símbolo dele É igual O tamanho das barrinhas é igual Porque quando uma é grande ou é pequena Ou é um receptor A favor da DDP é receptor Se a corrente é contra a DDP é receptor Não é resistor, é receptor A plaquinha grande é a positiva, a pequenininha Aqui vai continuar uma sendo positiva e outra negativa Porém elas vão ser representadas do mesmo tamanho Por quê? Para justamente diferenciar da DDP A diferença do potencial, certo? Mas olha como é justo esse símbolo O capacitor mais simples de ser construído É o capacitor de placas planas Por que capacitor de placas planas? Porque ele é feito de duas placas planas Cuidado! Essas placas, elas estão uma frente à outra Mas não se encostam Elas inclusive... Tem um isolante entre elas Ótimo! Parabéns! Tem um isolante entre elas chamado de eletro Ou de elétrico Bom Então como é que essa porcaria funciona? Por que o capacitor consegue armazenar energia elétrica? Porque quando eu pego uma DDP E conecto, por exemplo, o polo positivo e o polo negativo A placa conectada ao polo positivo fica positivamente E a placa conectada ao polo negativo fica negativamente Depois que eu corto a alimentação, os opostos E as partículas ficam tentando se atrair E atravessar o dielétrico Mas o dielétrico não deixa porque é isolante A carga fica armazenada no capacitor Lembra do meu primo? É isso que eu ia falar É, ele? Carregado, dá um pouco Isso, ele apareceu com uma coisinha Um tubinho preto Um tubinho preto, dois filhos Eu chego num quarto, né? Onde a gente dormia lá em casa Ele tá ajoelhado no automato Aí ele me levanta Vem feliz O que foi, João? Você conhece isso aqui, cara? Eu não? E ele, pá, já deu um carcaço Primeiro carcaço Aí eu, porra, João, que merda é essa? Não faz mais isso? Aí ele já carregou de novo Só que ele era mais lento, né? E eu já saí correndo E ele ficava correndo, né? E o irmão dele era mais novo Ele, pá, o irmão Ele estava assustador Assustador Fica aqui com esse guiado Não tem jeito Agora Vem meio cruzado Agora, olha só Eu percebi nesse dia Que o capacitor armazenava energia elétrica Mas já nesse dia Eu percebi que era totalmente diferente de uma pilha Porque uma pilha libera energia lentamente Enquanto o capacitor é uma paulada Agora, olha que interessante Sabemos que a função do capacitor é armazenar energia Sabemos que ele é feito de placas paralelas O mais comum deles E sabemos que nenhuma maldita carga elétrica Vai do positivo ao negativo Ao vivo por dentro Se isso acontecer Se o capacitor queimou Tem que trocar Bom, olha só Como é que a gente mede a característica do capacitor? É simples pra caramba A conta Pra medir a capacitância De um capacitor É só pegar a quantidade de De carga E dividir pela Voltagem que nós usamos Pra carregá-lo Te juro, cara Eu ative a aula de capacitor Dois ou três dias antes do vestibular Era uma correria Era uma correria Ah, meu Deus Depois de amanhã o vestibular Então o capacitor pode cair assim Assim, assim O cara contou essa história pra mim Eu logo em seguida Batei o sinal da aula E fui fazer uma questãozinha Tem gente que tem esse ato também Entre uma aula e outra Faz uma questãozinha e outra Isso ao longo do ano Faz uma diferença, cara Aí, olha só A questão falava Dobrando a voltagem A capacitância cai pela metade Eu fui seco, né? Dobro o número de baixo O resultado cai pela Errei Pô, que merda é essa? Já que chamei o professor Não, não, não Pera aí Se eu dobro a DPP Da bateria que alimentou O capacitor Também dobra A carga E aí Dobrando em cima E dobrando embaixo A capacitância continua Constante Que nem resistor Resistor ômico É aquele que apresenta A resistência constante Os capacitores Sempre vão ter Uma resistência Constante A não ser que seja Um capacitor Que tu possa, por exemplo Mexer na distância Entre as placas Um capacitor Que tu possa Mexer na área Das placas Ou um capacitor Que tu mude O material isolante Que é o chamado De Eletro Ou de elétrico Tanto faz Resumindo Construir-se um capacitor Não vais mais mexer Nem no tamanho da placa Nem no material isolante Nem na distância Entre elas Então ele vai ter Uma capacitância Constante E fixa Quer dizer que Se eu dobrar A voltagem Desculpa Ó dobrar Dobra Se triplicar A voltagem Triplica A carga E a capacitância Continua Constante É a primeira coisa Importante De saber Um capacitor O capacitor Tem Capacitância Constante Existem Capacitores Variáveis Só que aí Por exemplo Um capacitor Pode mexer Na placa Na distância Delas Certo Ao capacitor Ele é feito Por exemplo Placa de cobre Placa de cobre Papel e óleo No meio É um exemplo clássico O mais comum É botar ar no meio Porque é de graça mesmo Deixa a ar ali dentro No meio É insolvante Até uma certa voltagem Certo Então o capacitor A ar É o mais comum Eu diria Os maiores capacitores Chegam a ter Essa sala De tamanho A placa positiva Poderia ser Essa parede A placa negativa Seria aquela E entre Essas placas Camadas de papel E óleo Que são materiais isolantes Cara Um capacitor Desse adivinha Qual é a capacitância dele? 700 micro O tamanho dessa sala Dá um fara Ou seja Aquelas coisinhas Que tu vê soldada Nos brinquedinhos No teu computador Parece umas lentilhazinhas Já disse? Alguns são em cilindrozinho Coloridinho Aí tu olha ali Tem micro fara O que é micro? 10 na menos 6 Este é forte Tem uns que é pico fara Desculpa Nano Nano fara O que seria? 10 na menos 9 Pico 10 na menos 12 E uma vez eu já vi Uma questãozinha do mal Fento Fara 10 na menos 15 Por que eu estou te dizendo isso? Porque agora Quem ainda não decorou os prefixos Vai ter que decorar Para capacitores Porque vai aparecer Micro 10 na menos 6 Nano 10 na menos 9 Pico 10 na menos 12 Raridade mais possível Fento 10 na menos 15 Micro Acontece Também é muito raro Mas micro todo mundo sabe Que é 10 na menos 3 Desculpa Errei Mili Mili É 10 na menos 3 Micro Eu acabei de falar Vê cara Pensa certo E fala errado Olha Bacana a colocação da colega Por que a gente não coloca capacitores Com materiais diferentes Via de regra Nas placas Porque dependendo do dia eletro Que a gente colocar ali A gente de certa forma Poderia ter uma Uma pilha bimetálica formada Quando a gente conecta Com alguma coisa Materiais com Átomos diferentes Existe uma diferença Eletrônica Entre esses átomos E pode haver uma tendência De passagem de elétron De um lado para o outro Então um capacitor Quando eu fosse conectar Ele a um circuito Se uma placa de cobre E a outra de zinco Vai ter uma pilhazinha Se formando ali Pode ter até oxidação Do meu circuito elétrico Então via de regra Eu só conecto Metais diferentes Ou porque é muito necessário Ou porque eu quero fazer uma pilha Então eu Por exemplo O meu tratorzinho Ele é feito de aço Como faz todo carro E o interior dele De tanto saco cheio Que eu tive de limpar o carro E de aspirar o carro E se algum dia Tu me vier aspirando O meu carro no domingo No domingo interno Porque eu pirei Estou totalmente maluco Certo que eu prefiro Ficar tomando cerveja No final de semana Do que aspirar o carro Simples assim Aí eu pensei Eu vou botar alguma coisa No meu carro Porque eu nunca mais Vou aspirar essa merda Aí eu botei alumínio Só que a gente imagina O interior do carro é de alumínio O exterior do carro é de aço E com certeza tem parafuso Conectando essas partes Então forma a pilha O meu carro vai enferrujar Muito mais rápido Do que os outros Porque tem partes de alumínio E partes de aço conectadas Então eu tenho que ter cuidado Com corrosão É por isso que a gente não conecta Um capacitor com placas diferentes Porque geraria Uma pilha de detalhes Do que a gente chama Que bacana a pergunta do amigo Olha só galerinha Se eu ficar no meio Desse capacitor Vai ter Campo elétrico Atuando em mim Lembra? Porque carga elétrica Em volta dela Tem campo elétrico Campo elétrico uniforme ainda Com as linhas paralelas Igualmente espaçadas Indo da placa positiva Para a placa negativa Se esse campo elétrico Não for muito forte Não acontece nada Tu pode de repente Ficar com o cabelo arrepiado Do dos lados Dos seus elétrons Ter migrado para um lado Mas se for muito forte Nós poderemos aí Ter cargas elétricas Sendo descarregadas Pela nossa pele Porque a gente não é Inteiramente isolante A gente é condutor Certo? Acho que é condutor Então na verdade Esse aqui é o problema Dependendo do tamanho Do capacitor Poderia haver descargas elétricas Ali Tu poderia servir como ponte Para a carga elétrica Em meio de uma placa Para outra Descarregando o capacitor Em cima Dependendo do capacitor Sem dúvida É um capacitor Só para ter uma noção Do poder Sabe esse capacitor Que eu citei O tamanho da sala de aula De um fara? Não falei o nome da unidade Culo É carga Lembra? Volts Voltagem Culo Por volts É fara Em homenagem A un fara Certo? É o alho de fara O mesmo da real De fara Quando esse capacitor De um fara Estoura Dá tremor de terra Na região Por isso que não tem Capacitor no centro da cidade É sempre uma subestação Longe da centro da cidade Que se estourar alguma coisa No máximo vai estourar A janela dos prédios Vizinhos E mais nada mais Certo? Se for no meio das casas Pode ter pessoa desmaiando Pode ter pessoa infartando Com barulho E tremor Vai ter tremor de terra Então é perigoso Legal Na verdade Vai ter Campo magnético ali Só na hora Que o capacitor Está carregando Ou descarregando Depois que ele está carregado O campo magnético Não aparece Certo? Porque Nós vamos estudar Só na física Que para gerar Campo magnético Tem que ter corrente elétrica Se as cargas Estiverem paradas Então não vai ter Campo magnético Certo? Ó Vou repetir Quando é que aparece Campo magnético Entre as placas Do capacitor? Ou quando as cargas Estão chegando Ou quando elas estão saindo Porque depois que elas pararam Ficaram estáveis Carga elétrica parada Não gera Campo magnético Só carga elétrica Em movimento Beleza? Certo? Geralmente O que a gente faz É o contrário Carregar O capacitor com a pilha Mas daria Daria para ter um capacitor E carregar uma pilha Mas o que acontece No teu dia a dia É o contrário Vamos entender uma coisa? Olha só Máquina fotográfica A máquina fotográfica Para o circuito dela funcionar Eu não preciso mais Que 3 volts Via de régua Ou 4,5 Então a tua máquina Vai funcionar super bem Só que para dar o flash 4,5 É porcaria nenhuma Para poder fazer Aquela lâmpada Piscar intensamente Eu preciso De uns 100 volts Como é que Com uma pilha Assim idiota De 4,5 volts Eu vou conseguir Despejar no capacitor 100 volts No capacitor Na lâmpada Usando o Capacitor Eu pego o capacitor Carrego ele Com a pilha Devagarzinho E aí Acumulo nele Uma voltagem Muito maior Que a da pilha E depois Descarrega esse capacitor Com tudo na cabeça Da lâmpada Ela brilha Que nem uma maluca É o flash Uma máquina fotográfica Profissional Tu escuta o capacitor Descarregando E carregando Presta atenção Na formatura Vocês vão ver Toda hora Carregando Dá uma paulada Em cima da lâmpada Às vezes Mil volts Imagina Uma pilhazinha idiota De 1,5 volts Eu gero mil volts Estava eu Mexendo num Contei pra vocês Num transformadorzinho Na em casa Tomei um carcaço De 400 volts Eu que Fora da tomada Não tinha nada Na tomada Eu sou louco Eu sou louco Apareço Tirei da tomada Pau Eu que porcaria é essa Fui olhar Com capacitor Escrito 400 volts Será possível Liguei Desliguei Pau De novo É ele Então na verdade É só fiz o segundo teste Na verdade galera Qual é a vantagem Do capacitor Uma máquina fotográfica Poder acumular energia Vagarosamente disponível Na pilha Pra rapidamente Descarregar ela De supetão Num dispositivo Que requer Mais energia instantânea Sabe o que é a A Amar... Obrigado A moto mais rápida do mundo Elétrica Abastecida como Nenhuma bateria Capacitores Sei lá Tu amarra o cara na moto Pra ele não ficar Amarra o cara na moto Carrega os capacitores E aperta o botão lá Boa sorte amigo Plá 1,2 segundos O cara tá sempre por hora Eu digo amarrar o cara na moto Porque provavelmente Ele não vai ficar lá em cima da moto Se a moto disparar Eu não sei Eu já não sei Eu lembro que assim O meu livro é antigo O livro de física que eu uso É do ano 2000 É muito tempo atrás já Mas o recordista mundial De 0 a 100 em moto Era essa moto elétrica Mas com certeza Alguém que prefere a termodinâmica Deve ter ficado maluado E tentado fazer uma moto Termodinâmica Que superasse essa moto elétrica Sim, sim Tem louco pra tudo Mas eu acho que essa é a mais rápida De velocidade final Não de 0 a 100 Mas é uma coisa a se estudar mesmo É verdade Como o capacitor tem Os dois lados do mesmo tamanho Vai diferenciar a carga negativa De você em cada um A gente poderia estar descarregado Eu invento os pós-carregos Vai dar diferença nisso ou não? Não Não vai dar Capacitor via de regra Não tem um lado Cara Esses capacitores de placas planos Principalmente Tem capacitores Que são capacitores De capacetes esféricos É um pininho pequenininho No centro da esfera E um capacete metálico Esférico em volta Nesse caso É possível que a descarga Ocorra ou mais facilmente No pequenininho Ou no grandão Então aí eu vou querer deixar O que descarrega Mais facilmente positivo Porque os elétrons Têm mais mobilidade Entendeu? Então pode acontecer Algum tipo de capacitor O fabricante recomendar Esse pólo é positivo E esse é negativo Via de regra Não tem maiores problemas A maioria dos capacitores Aceita ser eletrizado De um lado ou de outro E não vai ter mais carga E não vai ter mais carga Ou menos carga Em função disso Uma pergunta Por isso que a gente ativa o flash Sem flash Não deu Tu arrisca o flash Para a pilha Não acabou Olha O capacitor Feito para ter a mesma capacitância Se ele dilatar Tecnicamente por algum motivo Estufar por exemplo Já é considerado queimado Então o ideal É ir lá Tirar esse elemento Substituir por outro Acabou Via de regra Quando o capacitor falha É uma falha Digamos destrutiva Faz um barulho grande Então tu escuta a coisa acontecer Já tive uma calculadora Que deu pau no capacitor dela Dá um barulho É um pau E sai fumacinho E tudo Pô E foi um capacitorzinho idiota Que estourou lá Então Via de regra Quando ele estoura É definitivo E se tu ver Que teu capacitor Tinha um formato E ficou com outro formato O melhor Se tu não tiver um multímetro Que meça essa capacitância Para verificar É soltar ele Custa centavos Instalar ele O ferrinho de solda Um pouquinho de habilidade É o suficiente Às vezes tu vai levar A água eletrônica O cara vai te cobrar 150 pau Ele levou 5 minutos Para achar o capacitor Esquenta, esquenta Puxa 10 centavos Fecha O cara não entende O que está fazendo Vai ter que pagar o olho da cara Para ter trocado o capacitor De 10 centavos Pode ser tudo Claro que pode ser engrega também Pode ter queimado Realmente bastante coisa Só que se o cara Não entende para questionar É que nem na mecânica Se tu não entende nada O cara vai ter que trocar A gente em boca da parafusenta E é original E não sei mais o que 1.500 E pode ter sido uma coisa Não estou dizendo Que todo o cara Que trabalha nessa área É corrupto Mas tem que estar Com os dois olhos abertos Porque tu fica tentado A encolar o sujeito E ganhar mais dinheiro Por isso que o conhecimento De mais para umas pessoas Enquanto outras tem pouco É uma DDP Que gera muita corrente Entre um e outro E geralmente E geralmente é a favor Do cara que conhece mais Por isso que o conhecimento Ele é tão perigoso Quando acumulado Por uma pessoa só Ela pode dominar As outras pessoas Ô galerinha Olha só Qual é o objetivo De um capacitor? Armazenar energia elétrica A energia é armazenada Na verdade No campo elétrico Concorda o livro? É no campo elétrico Que ela fica armazenada Por que que é diferente Da pilha? Libera lentamente O capacitor libera Uma paulada só Às vezes é microsegundos Que devora Para ele descarregar Então essa é A principal diferença Entre eles Passa carga elétrica De uma placa para outra? Jamais Porque se passar Queimou Por que que não passa Carga de uma placa Para outra? Porque tem o dieletro Ali Que é um material E isso Isolante Tudo bem? Não deixa a carga elétrica Passar Até aí Nada demais Só por curiosidade Embora Aliás Essa fórmula A definição De capacitância Ela é complexa? Já vimos coisa Muito pior Tem elevado ao quadrado? Nem isso Está dividido? Está me ligando? Dividido As questões básicas De capacitores São realmente simples Agora é só o seguinte Olha só o seguinte Se for um capacitor De placas planas A fórmula Para o construtor Vem nessa O que que é o A? A área das placas Quanto maior a área das placas Maior a capacitância Maior a capacidade dele Por isso que eu falei Que um capacitor Do tamanho da escola de aula Pode chegar a ter um fara Um fara Um fara é coisa pra caramba Um cúlum É coisa pra caramba Lembra? As nossas contas De cúlum Era micro cúlum Milicúlum Um cúlum É coisa pra caramba Olha só Quanto menor A distância Entre as placas Quanto menor Esse número Maior a capacitância Porque quanto menor A distância Mais as cargas elétricas Se atraem Tudo bem? Então o que que tem a ver Com a linha zero Tem a ver com quem Na estrutura? Com o ISO Aquele E parece Força eletromotriz Parabéns, Galo Aquele E é a mesma letra Só que aquilo ali É permissividade elétrica Do G-E G-Eletro Quem é o G-Eletro mesmo? O isolante Que recheia as placas Me dá um exemplo Papel e óleo Ah Aí tem várias outras Mica Mica que é um dos componentes Do granito Lembra? O granito é Quartzo Feio de espato E mica E em Geogliel Até vocês viram isso O granito É feito de Quartzo Feio de espato E mica Mica é aquela parte Marronzinha Que parece uma argila Beleza? Então as vezes A gente recheia Com mica Isso aqui Fica legal também O mais barato É o ar mesmo Borracha É bacana Só que as vezes É um pouco mais caro Que as outras E se aquecer Pode derreter Então como ele pode Ter um aquecimento Zinho Capacitor A gente evita Materiais Que possam Derreter Com muita Facilidade Mas pode sim Existem capacitores Recheados de borracha Existe sim Ótimo Pessoal Nós temos só Que só foi uma introdução Nós vamos brincar De associar em série Paralelo Os capacitores Mas como a introdução Está de bom tamanho Vamos bater um papo agora Sobre física S Ali Eu posso permitir Vamos que vamos Vamos que vamos Penúltimo E aí